Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Enquanto caminhavam, alguém disse a Jesus, Eu te seguirei onde quer que vás. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A resposta de Jesus, notem, é quase uma resposta dissuasiva. Diante do fervor daquele que lhe fala ou daquele que lhe propõe um seguimento, Jesus, por assim dizer, joga água fria. Não é que Jesus não queira ser seguido. Jesus quer ser seguido. É preciso seguir Jesus, porém, de livre e espontânea vontade. Aqui, duas coisas devem ser ditas e esclarecidas. Primeiro, o seguimento de Jesus é absolutamente necessário para quem queira chegar a Deus. Não existe outro caminho. E quem afirma que todas as religiões levam a Deus igualmente e não há diferença, não conhece nenhuma delas. Peca por ignorância. Elas não dizem a mesma coisa. Elas não ensinam a mesma coisa. Elas não mostram uma mesma direção. É o único caminho, ou melhor, costumo dizer, a única janela que, deste mundo, se abre a cada um de nós para contemplar a eternidade de Deus. Não existe outro caminho. Porém, em segundo lugar, vem a liberdade e a responsabilidade. Este caminho deve ser conhecido, deve ser ponderado. É um caminho exigente. É uma estrada estreita. É uma estrada que não conhece muitos locais de repouso e descanso. É uma estrada que dilata, mas não o caminho, dilata o coração. Deve ser seguida com liberdade e responsabilidade. Sim, aqueles que afirmam, eu vou, podem contar com a graça de Deus. Mas a graça de Deus vai por dentro desta minha expressão, eu vou, eu quero. Ela não precede ou antecede a minha própria vontade, a minha responsabilidade, nem vem depois. No momento exato em que eu digo eu vou, eu já o digo sob o impacto interior da graça. E então, se eu não fizer ou não opuser nenhum obstáculo, eu chego aonde Jesus chegou. Desde que caminhe com Ele e caminhe atrás dEle. Não nos esquecendo também que a cruz se interpõe entre nós e a ressurreição. Legenda Adriana Zanotto